Alô, alô galera, tamo chegando aqui, podcast e confratos futebol, tamo chegando aqui pra uma resenha, reta final Copa do Brasil, Brasileirão Flamengo-Octa, e eu tô aqui recebendo meus parceiros Gus Malta e Rafa. E aí Gus, como é que tão as coisas? Fala confratos, fala mestre, bom demais. Acabou que no final aconteceu o que todo mundo esperava desde o início, apesar da emoção, né? Mas o esperado era o Flamengo ganhar mesmo, infelizmente, pra mim, foi o que aconteceu. Tinha gente que minimizou, viu Rafa? Teve gente que falou, ah, Flamengo acabou e não sei o que, e quem escuta os primeiros podcasts, eu falei, calma, vocês estão emocionados, não emociona não. E eu falei ainda, você lembra Gus? Pode não ganhar nada, mas vai brigar, vai brigar por tudo. E aí Rafa, como é que tão as coisas? Fala Andrezão. Fala confratos, fala todo mundo. Uau, mas, pois é, né, o Flamengo, você falou aí, pode não ganhar nada, mas sempre briga nas cabeças, entendeu? Só que assim, os times doidos pra entregar o brasileiro, o Flamengo foi lá, né, com um pouquinho de bola, nem foi tanto assim, um pouquinho de bola, levou. Mas há controvérsia, se é octo ou hepta, não sei. Ah tá, pela CBF é hepta, né, mas a gente não vai comprar essa briga aqui, senão os caras vão começar a matar. Vamos matar esses caras, porra, tá falando que é hepta. Beleza, o Flamengo fala que é hepta e a torcida do esporte fala que é hepta. Agora, o Júlio acabou de me mandar aqui uma escalação do Botafogo, que hoje a gente vai falar de perspectivas pra temporada. O time do Botafogo é Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevonuto, Canu, o capitão, Hugo, Luiz Otávio, Bruno Nazário e Rickson. O único Rickson bom que eu conheço é Rickson Grace. O Arley, Matheus Babi e Enio. Esse time do Botafogo aqui tem chance de subir pra Série A? Pra mim, é mais fácil brigar pra não cair pra Série C. Cara, eu não conheço ninguém, olha que eu gosto muito de futebol, acompanhe. Assim, já ouvi falar de Matheus Babi, vi ele nos jogos, Canu, Marcelo Benevonuto e Bruno Nazário, o resto eu nunca ouvi falar. Eu também. E a gente recebeu aquelas imagens, aquelas vídeos cacetadas dos jogadores do Botafogo durante esse campeonato, né? É medonho. A perspectiva é... Medonho. A perspectiva é fraca. Ô, Gus, agora eu e Rafa tava conversando aqui, antes de entrar no ar, a respeito da Copa do Brasil. Libertadores também foram jogos fracos. Agora, a Copa do Brasil, você assistiu a final? O que você achou do jogo? E a perspectiva pro segundo jogo? O jogo, até um pouco parecido com a final da Libertadores, né? No estilo que o Palmeiras quer. No estilo que o Palmeiras fica confortável de jogar. Acabou que o Luan deu aquela loucura nele de dar aquela cotovelada no Diego Souza lá. Deu uma emoção no final ali, porque o Grêmio teve condição de ir pra cima. Mas o Grêmio já chegou na final da Copa do Brasil. Mas por ter dado sorte nos sorteios, pegou times inferiores, times da segunda divisão. Então, não é o mesmo Grêmio que vinha dos últimos anos aí. Então, eu acho que o Palmeiras tá bem encaminhado aí pra ser campeão. Apesar que é futebol, né? Não tá decidido não, mas a gente tá bem encaminhado pro Palmeiras. Ô, Rafa. E deixa eu te perguntar aqui, Rafa. Você acha que o Luan manteve o confronto vivo? Eu acho que daria uns dois, três pro Palmeiras ali. E aí? Eu não sei. Porque, assim, eu acho que, mesmo com a igualdade, né? Onze contra onze. Eu acho que o Grêmio ia acabar aí pra aquela bafa no final, né? Aquela bafa normal de time. Ficaria mandando bola na área, tentando chutar. Só que o Palmeiras ia ter mais confiança, coragem de sair no contra-ataque. Buscar um segundo, terceiro gol, né? Então, poderia ser que matasse o jogo ali no contra-ataque, no segundo tempo. E fechasse esse confronto aí. Aí, com o Palmeiras, teve que se resguardar e manteve o confronto aberto, né? E 2019, o Grêmio virou pra cima do Palmeiras, né? No Pacaembu lá, com Cebolinha, fazendo dois gols. E o Palmeiras tinha ganhado de um a zero também na arena do Grêmio, com aquele gol de escarpa lá. Então, o confronto tá aberto. E o Renato é danado, né? Mas, eu acredito, é o que o Grêmio falou aí. Eu acredito que o Grêmio caiu meio de paraquedas nessa final aí. Entendeu? Deu sorte o sorteio, pegou o Cuiabá, pegou o time de segunda divisão aí. Mas, assim, futebol, eles não... A gente tá sendo bem cornetado. Agora, uma questão que o pessoal fala é o seguinte. Renato, ele cria um mundo, né? Um mundo de fantasia. Então, os caras falam... Ele já deve ter chegado em segunda, né? Falando pros caras. Olha essa imprensa colorada aqui. Esses caras já estão atacando a gente. Já falaram que vocês perderam o título. Ele tá inflamando... Porque ele tá inflamando o elenco, ele tá inflamando. É bom, né? Ele dá um combustível pros jogadores dele, né? Ele usa como combustível, né? A motivação é fazer o jogo dele lá, mas... Só que, assim, eu acho que o Palmeiras vai acabar ganhando de novo, sinceramente. Eu acho que é favorável. É indiscutível que o Renato tenha o elenco dentro da mão. Que ele sabe lidar com esses momentos de pressão, como poucos. Mas eu acho que o que tá faltando pro Grêmio é dentro de canto mesmo. Não é motivação, não é que caiu na mesmice. Tá faltando repertório pro Grêmio. O problema é esse. Qualidade, exatamente isso. Tá faltando qualidade. É isso. Olha, deixa eu te falar. Naquele jogo lá, não tinha nada. O Grêmio não teve nada. A única coisa que o Grêmio teve foi Ferreirinha no segundo tempo. Que aprontou uma correria ali. Driblou aquele vinho umas cinquenta vezes. Agora, de resto, Pepe. Uma negação. Alisson também. E companhia limitada. Eu posso estar enganado. Pra mim, esse Ferreirinha também não é grande coisa, não. Pra mim, é um novo Neto Berola. Olha, que zincação. Pra mim, é um Berolinha, entendeu? Fica com essa ciscação ali, mas pra mim não tem cancha, não. É Michael, Berolinha. Que Michael também provou que é peladeiro, né? Então... Agora, sobre o Pepe, que foi citado aí, tem aquela questão, né? Que o Pepe, pra mim, é um jogador bem acima da média aqui pro futebol brasileiro. Só que já tá vendido. É aquele negócio que 100% que um jogador que já tá vendido entra nessa discussão, né? Será que o cara tá 100% com a cabeça aqui? Será que se ele vai entrar em todas as divididas do mesmo jeito? Não vai. Não vai por quê? Porque isso é subconsciente. Nosso tema... A mentalidade nossa, que é o que a gente acredita, e aquilo que é inconsciente. Ou seja, o cara, às vezes... Na hora do vamos ver ali... Velho, não tem jeito. Ele tá lá dentro, ele lembrando da Europa, do contrato, do Porto, do que ele assinou. Então, é um risco, é um risco. Tem que conversar com ele, né? E aí, irmão? O que você vai fazer na próxima partida? Agora, saindo isso aí do Grêmio, que, inclusive, Renato tá enchendo o saco, pedindo um centroavante. Ou seja, aquele Tchurin veio sem ele querer, né? Provavelmente. Qual que é a perspectiva da temporada? Vamos falar de perspectiva de temporada. Primeiro, os quatro favoritos da temporada, os quatro times mais fortes, e depois a gente vai dar uma pincelada na Série B, porque cinco campeões brasileiros vão disputar a Série B. Primeira vez que isso vai acontecer. E aí, qual a perspectiva pra essa temporada de 2021, que na verdade é quase um 2020 2.0, né? É, emendou. Pra mim, os quatro primeiros, os quatro primeiros não, os quatro favoritos, não mudam muito do que veio do ano passado, não. É Flamengo, Palmeiras, Galo e Internacional. E pra mim, nessa ordem. É, pra mim também. O favoritismo é assim. Flamengo, Galo, Palmeiras e Inter. Aí você pode esperar alguma coisinha do Grêmio ali, né? O Grêmio sempre surpreende. Só que se contratar também, se manter esse time, eu acho também que não chega. E tem o São Paulo, dependendo do São Paulo, o técnico lá se der certo, se reforçar alguma coisinha. Mas de resto, eu acho que é isso aí. Não passa disso, não. É, eu também acho. Acho que eu... Tem alguns pontos pra gente falar. Exemplo. Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, ele precisa dar uma oxigenada ali na frente, no ataque. que ele mostrou sem repertório. Acho que o Luiz Adriano é um bom jogador, mas ele precisa de mais alguém ali pra jogar com ele. O Flamengo, o que vocês acham? Eu acho que o Flamengo perdeu muito vigor físico também. Esse ano de... Fisicamente, o Flamengo parece um time mais... Eu acho que esse ano de pandemia, eu acho que é até difícil tirar a conclusão. Os treinamentos são diferentes, tá tudo diferente. Mas realmente, a intensidade do Flamengo, o tanto que caiu de um ano pro outro, não é possível que seja só a questão do técnico. Eu acho que tem mais coisa. O Flamengo era muito intenso, né? Ia pra cima dos times, aquela explosão, Bruno Henrique na correria, entendeu? Everton Ribeiro, Gabigol, o Gerson jogando bem, aparecendo, fazendo gol. Assim, agora, né, voltaram a jogar bem nessa reta final aí, mas também não foi essas coisas, igual eu tinha falado, só que nada comparado ao time de Jorge Jesus, né? Aquela intensidade, jogava muito. Só que eu acho que é mais questão de... Acho que aquilo nem existe mais, aquilo nem existe mais, Rafa. A gente tem que... Acho que até o torcedor do Flamengo tem que tirar aquilo da cabeça, aquilo não vai acontecer de novo. Também acho que não. Eu acho que casou demais, é que o Jorge Jesus chegou, aí ele pediu alguns reforços, eu acho que os jogadores jogaram pra ele, encaixou ali. E os caras estavam famintos, eu acho, também. O Maracanã lotado todo jogo, eu acho que casou tudo ali, entendeu? Então, eu acho que não vai voltar daquela forma, não. O time, hoje eu acho o Flamengo mais um junta-junta do que um time, entendeu? Mas é um junta-junta que tem... Qualidade. Qualidade. Aí, na individualidade, os caras vão lá e decidem os jogos, às vezes, né? Gabigol, Pedro, Pedro entra, resolve, tem Everton Ribeiro, tem Bruno Henrique, de vez em quando, vai lá e faz um gol de cabeça, porque o último momento já tá fazendo um gol de cabeça, né? Vai lá e faz um gol de cabeça, acho que fica desse jeito aí. Uma informação em off aqui, aos 49 do segundo tempo, Barcelona fez 2x0 no Sevilla. Certo? Tá rolando um jogo? Empatou o confronto, Copa do Rei. Vai pros pênaltis? Pros pênaltis. Passou o pênalti? Eu acho que é direto pros pênaltis. Porra, que esse Sevilla também é um time vagabundo, viu? Sevilha é o time que Cristiano Ronaldo e Messi mais que os revolvos. Cara, o Sevilla é um pipoqueiro pro Barcelona e pro Real Madrid. Perdeu o pênalti, inclusive, durante o jogo. Pois é, eu tô até vendo essa proeza aqui. Agora, ô Gus, e a perspectiva aí pros estrangeiros, pros técnicos? Chegaram três. Miguel Ramirez no Inter, Crespo no São Paulo e Ariel Roland no Santos. primeiro ponto aqui pra destacar é nenhum dos três pegou terra arrasada, né? Eles vão pegar aí times que tem alguma estrutura. Pode não ser o melhor time do mundo, mas tem ali um trem pra ele, um trabalho, né? Tem algo pra ele fazer. A maior expectativa que eu tenho é do Miguel Anjos Ramirez. Até pelo tempo que ele vem ser falado aqui no Brasil, pelos times que ele montou, só que se for pra comparar com o Internacional, o tamanho do time, a pressão que ele vai ter, também é incomparável, só que ele tem um elenco qualificado, não é o melhor elenco do Brasil, mas é um elenco qualificado. O Inter é um time bem arrumado. É o que eu tenho mais... Não é o que eu tenho mais expectativa, não. É o que eu espero mais ver. Só um negócio de menino? Já o Crespo e o Roland, eu conheço pouco, já vi poucos times desde o jogar e mesmo assim, aquela visão de quem tá de fora, né? Você não sabe o que que tá acontecendo ali no país, o que que tão achando ali lá na Argentina, mas, o Roland tem um elenco mais mediado, na minha opinião, e o Crespo chega com... Ele já chega com a cabeça cheia, né? Porque a torcida do São Paulo já não aguenta mais testes. A torcida do São Paulo quer ver na prática as coisas acontecerem. É um elenco caro e que tá entregando muito abaixo do que pode. Eu também vejo, longas, eu acho que o... Assim, o que a gente espera mais é o... do Miguel Angel Ramirez, né? Ele treinava o... o... o time lá, o Sulco Del Valle, lá do... do... do Equador. Esse... esse Sulco Del Valle, velho, tinha... uns 4, 5 anos aí que ele vem incomodando pra caramba. Batendo todo mundo, né? Batendo todo mundo, chegando na final, não sei se chegou na final, mas chegou na semifinal do Libertadores, ganhou o Sul-Americana, entendeu? Um time limitadíssimo com o... E o elenco mudando, né? Ele adaptando o elenco sempre, jogador saindo... E ele tornando o time competitivo ano após ano, mesmo com o jogador saindo, ele usa bem os moleques. Então, sim, o que eu espero mais é ele mesmo, né? E o que mais... Eu acho que o que tem mais pressão aí é Crespo, né? Devido à situação do São Paulo recente, que ele chega com a pressão em dobro, né? O Inter vem bem, o Santos limitado pra caramba, então o que o Teco conseguir lá é lucro, igual o Kuka conseguiu na final do Libertadores, pro Santos tá ótimo, eu acho que esse Teco também, se não chegar reforço, o que ele conseguir lá no Santos é lucro. O que tem mais pressão é Crespo, mas o que eu mais espero é o do Inter, o Ramírez. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que esses caras... Eu acho que esses caras, quando você dá um trabalho pra ele, e ele não precisa se preocupar com outras coisas, se ele tem um comportamento bacana também, esses caras têm uma... Querendo ou não, gente, ele tem um material humano no Santos, no São Paulo, melhor do que tem no Defensa e Justiça, do que tem no Universidade Católica, no Universidade Del Valle, entendeu? Mesmo que não chegue a reforço, o cara tem ali um material humano melhor do que ele tinha, então esses caras já chegam tipo assim, porra, só que o negócio é a cobrança, é a cobrança. Na Argentina até existe muita cobrança igual tem no Brasil, mas nos times maiores, né? É, Defensa e Justiça são um time minúsculo, o... O Crespo e Valor não passaram por isso, mas não é igual o Santos. Então o que eles vão enfrentar aqui no Brasil, o problema é esse. E aí, velho, até que vamos... Pra finalizar essa parte aí, reforços, ninguém tá trazendo nada, né? A torneira tá... fechada, tirando o nosso galão. Só o galão da mano. O reforço do galo. Nátio, quanto a Nátio, Dodô e... e Hulk, né? E Hulk. Por isso que chegaram aí pra temporada. Dois reforços de peso, né? O jogador tem um paciente titular absoluto. E Dodô, e Dodô também é um excelente reforço. Eu acho que o jogador pra colocar o elenco ali, Dodô, Dodô tá... Boa opção, né? Então é uma opção, pra ser... O Aranda é titular e discutido. Então o Dodô pra ser reserva, pra estar ali quando precisar de um... de alguém ali pra cobrir só, acho que é uma boa opção. E ainda dizem que o galo ainda vai trazer pelo menos um zagueiro pra chegar e ser titular, né? Que é muito necessário no elenco. Tá faltando demais esse jogador pra jogar do lado do Júnior Alonso ali. Eu acho que é necessário trazer mais um zagueiro pra chegar e ser titular e um volante. Porque o galo só tem três volantes. Direto o cara... Jair machuca, Ala com aquela burrice dele, que Ala é pior do que o Reinaldo, né? Só toma amarelo e vermelho brigando. Aquela burrice dele... Tem como não, moço? Tem? Ele só toma amarelo por causa de pancada no meio do campo e vermelho por causa de briga. Sempre assim. Entendeu? Aí... É inacreditável esse tipo de jogador, cara. Tem que colocar um psicólogo. Parece que falta oxigênio, certo? O galo com cinco volantes, São Paulo sem dar chance pra Léo Senna, empresta o cara. O cara jogou três jogos. E Blanco... Blanco até entende que Blanco tá sem ritmo, mas foi jogar pra pegar ritmo no time. Agora esse empréstimo de Léo Senna eu não entendo até hoje. Então o galo precisa de um volante e um zagueiro. Que aí eu acho que tá completo. E sobre o Dodô, foi necessário porque a Arana joga todos os jogos e ele fica esgotado. E os jogos que ele não pôde jogar colocou o horroroso do Ala na lateral. Entendeu? Então... Aí eu acho que... Foi uma boa contratação, né? Foi aí pra ficar completo mais um zagueiro e mais um volante. O volante já tá com esperança que seja Denilson, né? Do Inter. Como a etapa tá forte. Vamos ver. Mas pro resto do Brasil não tá tendo muita... Muita contratação. O mercado tá bem parado até porque não tem condição de time nenhum sair gastando, né? No dinheiro. Tá faltando dinheiro. O negócio aqui é buscar mesmo na base, buscar um empréstimo, né? Uma troca, alguma coisa do tipo. Exatamente. Os times não tem forma de arrecadar. Agora, hoje, né? O Orejuela fechou com o São Paulo. E aí? Pode contratação. Será que vai ajudar esse cara? Eu acho ele um excelente lateral. E o São Paulo tava jogando com o Juan Fran. Juan Fran. Então, pra mim, subiu bastante o nível ali na lateral do São Paulo. É, porque Juan Fran, sinceramente... Já foi jogador, né? Já foi e outro. Ele perdeu aquele pênalti lá, eu não perdoo ele nunca, né? Ele perdeu o título do Atlético. Agora, velho, pra gente falar aqui agora de Série B. O cara da Série B não veio, né? A gente coloca um cara pra priorizar todos os... todas as divisões. E o cara da Série B não veio. Qual que é a perspectiva pra essa Série B, velho? Série B fortíssima, hein? Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Guarani e Vaz, campeões brasileiros. De tradicional aqui, time que joga Série A, Havaí, CESA, Ponte, Náutico e Vitória. E aí, meus queridos, algum dos grandes vai ficar? Tem o... Não, com certeza algum grande vai ficar. E eu não vejo chance nenhuma. Mesmo que considere só entre as aqueles 12 grandes, eu não vejo chance de subir junto Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Pra mim, isso não tem chance de acontecer. Acho que matematicamente é difícil acreditar nisso. agora com essa redução que teve, essa coisa mais recente, que os times que caem da Série A não recebem mais o mesmo valor, o time já vem com o elenco fraco, caiu porque o elenco é fraco. Tirando, não foi o caso do Cruzeiro, mas foi o caso do Vasco e do Vasco. e ter que reformular todo o elenco sem dinheiro, a chance de subir, eu acho que é muito pouca, muito pouca mesmo. E quem que você acredita que tá na pior situação desses três aí, Gerson? Eu acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro mesmo tá nessa situação trágica, eu acho que o Cruzeiro, ele já começou a acostumar com isso, né? Então ele já tá convivendo com essa situação desde o ano passado. Já tá aprendendo com a situação, né? Mas pra mim, pra mim dos três, o pior elenco é o Flamengo, é o Flamengo, desculpa, o Botafogo, mas disparado. Eu atrapalho, mostrei, recapitulando um assunto que eu tava nele... Série B, a gente tá falando de Série B, aí eu perguntei pra ele o seguinte, dos elencos aí, eu falei assim, ó, o Cruzeiro pelo fato de já estar na segunda temporada e já ter enfrentado essa tragédia de jogar Série B e jogar com cota menor desde o ano passado, ele tá um pouco mais acostumado. Então ele vai enfrentar, mesmo que é uma tragédia, talvez com mais naturalidade. Você acha que o Cruzeiro tem mais chance de subir do que Vasco e Botafogo ou não? O Vasco e Botafogo tem mais estrutura. Eu acho que é o seguinte, eu não falando como atleticano, falando como uma pessoa de fora mesmo, eu acho que o Cruzeiro tem que mudar a postura. que eu acho que enquanto o Cruzeiro estiver nessa postura deles aí de falar que é gigante, que vai voltar mais forte, o presidente dando entrevista conversando fiado lá, falando que o Cruzeiro incomoda, que o Cruzeiro tá fechando com não sei o quê, eu acho que não vai subir. Eu acho que o Cruzeiro tem que mudar essa postura dele. Fugir da realidade, né? É, der um chão de realidade, colocar os pezinhos no chão, né, e subir com humildade. Eu acho que o Cruzeiro tem que mudar essa postura. Entendeu? E eu acho que agora o Cruzeiro, o padrão de contratação do Cruzeiro tá de acordo com a Série B, contratando jogador ali de Série B, jogador corredor, entendeu? Tem alguns de mais qualidade lá, mas tá contratando jogador de Série B. Só que a Série B vai ser difícil, né? É mais, sim, campeão brasileiro, né, Vasco, Curitiba, Goiás, Botafogo, Guarani, entendeu? Ponte Preta, Vitória, Havaí. Vitória, Havaí é uma Série Bzinha encardida. E tem o Brusque que veio da Série C que vai gastar dinheiro, né? É do veículo Alvão. Exatamente. Mas, hein, a postura do Cruzeiro é essa, Andrézão. Eu acho que pra subir e o time voltar, né, ser grande ali, voltar a brigar, eu acho que tinha que mudar um pouco essa visão desse mundo, né? Que o presidente lá, o famoso Kiko, igualzinho Kiko, chega e fala, não, Cruzeiro é grande demais, é gigante, Cruzeiro incomoda, tá incomodando quem, moço? Mas a questão é essa, né, Rafa? O cara tem que entender que isso aí mostrou que não é suficiente. Só que tem uma coisa que eu acho que esse rebaixamento do Cruzeiro, que na verdade é o fato do Cruzeiro não ter subido, ele causou no mercado, que é todo mundo, qualquer time grande que caía, caía com a sensação de vou bater e vou voltar de tranquilo, vou ser campeão. O Cruzeiro agora plantou uma semente que ninguém tinha plantado, que é, caralho, talvez eu não suba. E pelo fato de ter isso aí na cabeça de todo mundo, agora ficou diferente, velho, agora a Série B realmente, igual aquele baiano falou, é o inferno. É o inferno. Esse ano vai ter geralmente as torcidas que estão na Série B e tem a expectativa alta de subir, geralmente sobem, né? Esse ano vai ficar muitas, vão ficar chorando. Chorando. Exatamente. Muitas chorando. Agora hoje está rolando um Corinthians e Palmeiras. Perspectivas para o Corinthians. Alguém tem aí? Corinthians ficar até onde no Brasileiro? Corinthians tem chance de libertadores, ganha algum título esse ano? Não. Para mim, no máximo, o Paulista. Horroroso. Resumindo aqui, eu acho horroroso o time do Corinthians. Cazares, engraçado, eu tenho uns amigos corintianos, né? Cazares fez um golzinho, o Hoteiro fez um golzinho, eu falei assim, moço, não vai passar disso aí. É um jogo bom a cada dez, o Hoteiro de vez em quando acerta um pompo sem asa lá, o torcido empolga, mas não passa disso. Aí mostrou que não passa disso, entendeu? E os caras já estão putos, né? E ainda tem Luan, naquela, só a água, entendeu? Naquela pirraça, para mim acabou, entendeu? Então o Corinthians, se não contratar pelo menos uns três aí, para dar uma qualidade maior para o time, vai ficar naquilo ali, décimo lugar, décimo primeiro lugar, não passa daquilo. No máximo, o Paulista, né? Porque o Corinthians ganha Paulista lá um ancinha, não. Mesmo tendo um time horrível, ganha o Paulista. Ganha. Para mim, o Corinthians é o time mais estranho do futebol brasileiro. Pode estar com um elenco horrível que não sobe mais, quando está com um elenco muito bom, dá umas escorregadas, apesar que nos últimos anos ganhou muito. Mas aí faz igual fez esse ano, brigou contra o rebaixamento, no final já estava com a esperança de pegar Libertadores. E outra coisa, para a gente finalizar essa questão do futebol brasileiro, eu vou dar só uma passadinha aqui no futebol internacional. Cara, vocês acham que o brasileiro, porque você falou aí de uns caras, Casares e Otero, e a gente pode fazer um episódio só disso. Desse tipo de jogador que existe aqui no Brasil, tem uma insistência, certo? O cara fez uma temporada boa lá com 22 anos, aí ele roda o Brasil inteiro, ele roda todos os times, e aí continua. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Exemplo, Ganso. Aí um exemplo, Cueva. Daqui um ano, Cueva aparece aqui no Brasil, alguém contrata. Casares, Otero, e vários outros. Rafael Moura foi assim a vida inteira. Por que que tem essa... O próprio Luan, que tá lá no Corinthians também? É, eu acho que aqui no Brasil, como é um mercado mais barato, os times aproveitam que o jogador tá no mercado e tá mais barato, não tá tão em alta, e contratam com esperança de dar mais uma chance. Eu acho que a explicação é essa, entendeu? Como é um jogador barato, que já teve um bom momento e não tá, o time tem aquela expectativa de recuperar o jogador, né? E viu que ele tem uma qualidadezinha, né? Que ele mostrou antes, aí o time tem essa esperança de recuperar o jogador, né? Que assim, vai que dá certo. Eu acho que a explicação é essa. Vai que vinga, né? Vai que vinga, né? Contrata barato, o que vier é lucro. Eu acho que aqui no Brasil tem... É muito exacerbado a questão do saudosismo. Mas assim, é muito exagerado isso. E eu falo isso porque eu vejo a torcida do Galo, é... é... com Tardelli, assim... O Leonardo Silva jogou até 40 anos, em condição, ele ficou 3 anos jogando mal e titular. Todo mundo querendo volta de Cuca. Pra mim, Cuca não fez nada que mereça voltar. É uma coisa bem feita na Europa, que é o seguinte, até o próprio jogador tem essa consciência. Então, exemplo, Totti aposentou com quase 40, mas ele já tinha reduzido o salário, ele já tinha diminuído o tempo de jogo e oito anos antes. Entendeu? É... Aqui no Brasil, os jogadores são um pouco vagabundos, entendeu? São um pouco mercenários. Porque enquanto o time estiver pagando, eles não têm... Vão mamar. Vão mamar. E não baixam o salário fácil, não. Vão mamar. Vão mamar. Exemplo, um cara que eu gosto muito. Gus até falou isso aí. Eu sou um cara que eu reconheço o ídolo. A gente tem que reconhecer. Tanto que Rogério Senna, mesmo ali no final de carreira, eu era um cara que não cornetava ele, não. Eu falava, deixa ele aí, velho. Foda-se. No dia que ele quiser aposentar, ele aposenta. Só que, exemplo, São Paulo tá sofrendo hoje com isso. Nós temos um ídolo que é o Hernandes, reserva. É um jogador que ganha mais de um milhão por mês. integral, mas é um jogador que não tem condições de jogar nesse nível mais. E aí, se você, por não liberar o ídolo, ou então ficar nessa... Ah, será que vai? Não vai, não tem como. Ele não consegue. Ele não vai conseguir fazer aquilo mais. E aí, mantém o cara. Agora, galera, vamos fazer aqui um apanhadinho aqui, porque hoje teve rodada Premier League. Tivemos rodada da Série A italiana da Ligue 1. Vocês estão acompanhando o Premier League? Título já era, né? meus queridos? Já é. Já é. Obrigada, Série A. Próxima rodada, já tem chance de ser campeão, parece, Série A. Sério? Já está quase na 30ª rodada, está no final. falta 10 jogos. Ele está a 14 pontos na frente. Próxima rodada não, mas daqui umas 3, 4 rodadas, eu saco. É, isso. É que ele ganha do Manchester na próxima, joga com o Manchester na próxima. Palmeiras já está ganhando o Corinthians, 1x0. 1x0. Pois é. Um time desse do Liverpool aí ficar fora da time, para mim, é um vexame. E é uma crise, hein? Dos quatro primeiros, está lá o Leicester em terceiro e o West Ham em quarto. Cara, meu irmão, e deixa eu te falar, quando o West Ham contratou o David Moyes, eu falei que péssima a contratação e manteve ele, eu falei, meu Deus, o que o West Ham está fazendo? Vai cair, vai cair. O West Ham não pode entregar a rapadura igual entregou a temporada passada. Vai entregar, vai entregar. Ficou em terceiro e quarto, o campeonato todo, no final, deu uma bobeira lá, foi para quinto lugar, saiu lá. Sem dúvida que vai entregar? Vamos anotar isso aqui hoje, 3 do 3, eu afirmo, o Leicester não vai para a Champions, ele vai entregar. Pô, já começou, perdeu para o Arsenal em casa, 3x1, final de semana? Empatou hoje. Ele foi eliminado pelo Slávio e a Praga em casa na Europa League. Vai entregar. E o Leicester empatou hoje, com o Burnley. Empatou. e Schmeichel parece que foi o melhor em campo. Agora, Série A, Tim, galera. Hoje teve rodada, o Milan vacilou, está 3 pontos atrás da Inter com um jogo a menos. Será que esse ano a Juventus perde, Chico, será? Ou não? Parece que vai para a Inter, né? Agora, eu queria falar mesmo sobre o Milan. Vou cravar igual o Andrezão aqui primeiro, assim, hoje, 3 do 3, eu afirmo, a Juventus ainda vai pegar esse trem. Eu acho que não tem não, vai para a Inter esse ano. Eu acho que a Juventus, a Inter, eu acho que ainda tem um confronto direto. Tem. Tem, tem. Vocês vão ver. Eu queria falar, era do Milan, fazer um paralelo, fazer um paralelo aqui. Para mim, é a mesma coisa que aconteceu com o Galo. O Milan está decepcionando, agora, nessa fase do campeonato, porque criou, jogou a expectativa lá em cima, que não era a expectativa do início da temporada. Fez um início da temporada espetacular, ficou, acho que 13, 14 jogos sem perder no início do campeonato. Estava na liderança, estava tranquilo, ganhando de todo mundo. Quando caiu na realidade agora, já está longe da Inter, porque tem o jogo a menos. A Juventus está chegando, a Talanda está chegando. É muito parecido com o que aconteceu com o Galo. Eu acho que o Milan é muito... Mas eu acho que se o Milan pegar a Champions, para mim, já é uma temporada excelente. É o que eles queriam. Está excelente. O Milan é muito limitado, você pega o o elenco do Milan, quem é que está... Quem é que está lá? É Rafael Leão, Salamancas, Saliano Gloo. É um time muito novo. Repito, é um time muito novo e, assim, é muito limitado, eu acho. Entendeu? Não tem muitas opções. Tem Samu Castileiro no banco, o QSE lá, que é o volante, mas não tem substituto. Então, eu acho que o Milan, ficando ali em terceiro, quarto lugar, é clássico. Está excelente. O tamanho, é, exatamente. E aqui, agora, para a gente ir chegando na reta final, o Ligue 1 está rolando aí e o PSG está em vice-líder. Isso também é uma questão de... De tempo. De tempo, né, galera? Questão de pandemia. Faltando 10 rodadas, o PSG está atrás do Lille e está colado com o Lyon. Será que vão ter uma zebra na França? Aí, eu já acho. Diferente do que eu acho na Itália. Na Itália, eu acho que a Inter, na França, vai dar parede novo, no final das contas. É, mas já aconteceu essa zebra, né? Em 2017, o Mônaco levou, né? O PSG tinha ganhado uns quatro seguidos, em 2017, o Mônaco levou, né? Pode ser que tenha aí. O PSG está muito inconstante no campeonato francês mesmo. Está vacilando, empata um jogo, perde um jogo lá. Mas, assim, o time é muito, muito mais forte que os outros, né? Pode, eu acho que, pode, acho que acaba passando. Só que, assim, zebra já aconteceu uma vez, pode ser que aconteça de novo, né? Mas, aí... Ele vai ter uma sequência aqui, dia 21 do 3, dia 4 do 4, que ele pega Lyon e Lille na sequência. Que são os compromissos diretos. É, se ele ganhar esses dois jogos aí... Os dois provavelmente é campeão. Se perder, pode ser que a zebra apareça, né? Tem que ver se tem rodado com a Champions aí no meio também, porque já está praticamente classificado para as quartas. Isso. E Neymar está voltando, né? Parece que o segundo jogo contra o Barcelona já vai jogar. Ah, é? Já vai jogar? É um reforço de peso. E aí, galera, o que que é a perspectiva para a Champions aí? Favoritos? Hoje, pelo que está jogando, é o City, né? 21 jogos sem perder, 21 vitórias seguindo, um negócio assim. Não sei se é. E o Bayern, né? Isso. Mas o que o City está jogando é absurdo. Nos últimos 19 jogos, o City sequer teve atraso pela casa. Gabriel Jesus jogando muito bem, metendo gol, jogando muito bem, Gabriel Jesus. Guardiola elogiando ele demais. Ele entra e mete gol, o cara é foda. Pois é. Mas eu acho que fica entre Bahia e City. Só que eu vou palpitar aqui. Manda o palpite, Thomas. PSG leva? PSG, aham. Eu acho que o PSG é maduro, chegou na final, perdeu, né? Vai dar outro sacode no Barcelona, né? Quem espera que o Messi vai fazer três gols, vai classificar? Não, tem jeito não. Vai dar outro sacode no Barcelona. Tem jeito não. Pois é. Eu vou palpitar. Palpitômetro. Os favoritos são City e Bahia, mas o palpitômetro meu é PSG. Oh, Rafa. Gabriel chegou aí, velho, para representar o Cruzeiro. Só que você só chegou para fazer sabe o quê? Você vai dar o palpitômetro. Quem vai ganhar a Champions, quem vai ganhar a Copa do Brasil e o destaque final? Cara, eu tive, por conta do decreto, eu tive que ir no supermercado ali. Tava uma fila gigantesca. Não, é o decreto, porra. Eu tô impedido de circular aqui. Eu já... Eu já vou e já cheguei embora. Só queria ressaltar que o campeão brasileiro eu acertei. Então, assim, mandem pics para mim que eu falo sobre sua vida, o que vai acontecer nos próximos seis meses. Bom, a Champions eu não tô acompanhando, mas... A Copa do Brasil, eu te falo que... Fala com a da Grêmio, porra. Eu quero que dê Palmeiras por conta da... E o Grêmio vai virar. Deixar aqui um negócio que o Palmeiras, o Luan do Palmeiras foi muito menino, foi muito menino. Fala que é uma extensão. Poderia ter tirado o Palmeiras do jogo. Poderia ter tirado o Palmeiras do jogo. E eu acho que... Eu acho que vai dar Grêmio no final das contas. Verdade mesmo. Acho a defesa do Palmeiras muito boa. O Palmeiras retranca muito bem. mas nessa postura covarde que o Palmeiras teve contra o River no segundo jogo, que quase deu errado, eu acredito que se for com a mesma postura que foi contra o River, o Grêmio vai conseguir reverter o resultado. E não tá difícil. Um a zero. Se eu fizer dois a zero fora de casa, eu acredito que não é tão difícil pro time do Grêmio, não. Um a zero vai para os pênaltes, né? É, pra encerrar o ciclo de Renato Gaúcho. E qual era a outra pergunta? Eu acho que Renato vai continuar. A outra pergunta é quem são os favoritos a subir pra Série A esse ano? Na sua opinião. Na minha opinião? Fala quatro aí. Eu acredito que o... Deixa eu ver, cara. Isso vai ser difícil. Vai ser a Série B mais difícil de todas. Não por nível alto, muito pelo contrário. O nível baixíssimo de Série B. Mas eu acho que... Ó, Vasco sobe. Eu acredito que o Vasco sobe. Eu acredito que o Curitiba sobe de novo. O Cruzeiro, eu acredito que arranca um terceiro ou quarto lugar. E o Botafogo, eu acho que vai brigar aí, viu? Com o CSA, com o Havaí... E ainda tem o CSA, Andrezão. Nós não falamos do CSA aquela hora. Do CSA. Pela segunda, pela quarta colocada. Por quê? Os jogos que eu vi da Série B, o time do CSA foi muito bem. Ele entregou a vaga à toa no final. Era pra ele ter subido. Não, Juventude. Só interromper o Gabriel um pouquinho aqui. Olha pra você ver o cara, velho. Olha pra você ver a situação do time dele. Ele não tá acompanhando a Champions, mas da Série B o cara sabe tudo, velho. O especialista não tem ideia, velho. Que fase, hein, velho? Quase. A Champions League, cara, eu tive que deixar um pouco de lado porque o Cruzeiro tava me consumindo tanto na Série B de tortura e de... Pra não sofrer, né, irmão? E de... Porque, assim, eu gosto muito da Juventus, mas é o último também que eu vou te falar que eu tenho apanhado e dado muita raiva. Limitado, limitado. Fraquismo. Ó, gente, pelo amor de Deus, ó, vocês deixam de ser safados. O cara que torce pra Juventus em falar comigo que tá sofrendo, eu sou São Paulinho, porra. Torcedor do Botafogo, torcedor da Inter de Milão, pelo amor de Deus. Eu tô por A, senão. O cara falar que tá sofrendo pra Juventus. Mas eu acredito que o City vem forte, viu? Ô, Gus, manda seu destaque final aí e fala quem vai subir pra Série B porque a gente vai te cobrar. nós ainda teremos aqui as discussões. Quem vai subir pra Série A, né? É. É. Os dois primeiros concordam. Vasco e Curitiba. CSA. O Botafogo que falou que o Gabriel falou que vai brigar pela 4ª posição pra mim, vai brigar pra não cair pra Série C? Também acho. Pode ser, viu? Também acho. Pode ser. Parando pra pensar aqui, o Botafogo esses dias deu umas notícias de salário atrasado e tudo mais que eu vi esse time. Mas o time é feio demais, Gabriel. É horroroso. Mas, quando o time grande cai, a gente sempre tem a expectativa de que ele vá subir. Mas aí tem aquele fator torcida, né? Pode ser, viu, Gus? Eu acho de duas, uma. Ou o Botafogo vai passar um vexame ou ele vai brigar pela 4ª posição. E um time que eu tô sentindo falta na Série A pra pegar a 4ª vaga é o Vitória. Tá investindo, hein, pra essa Série B. Vai mandar um time bom. Fez umas contratações de Série B boas, hein. É que o Vitória ano passado sofreu um bocado, viu? Sofreu, quase caiu, ué. Quase caiu e... A gente, assim, como eu cheguei atrasado, tem a Ponte Preta também ano passado que entregou a paçoca da metade do campeonato pra frente, que era um time muito chato de jogar e... Pode ser que, né, tenha aprendido com os erros de acabar subindo. Mas é de duas, uma. Ou o Botafogo vai passar vexame ou ele não sobe. E o Cruzeiro, cara, eu vou te falar que aquele primeiro jogo com o Uberlândia, você vê que o time tem uma condição... Dá pra tirar alguma coisa daquele time. O primeiro jogo a gente não pode falar muita coisa, né? Mas dá pra tirar alguma coisa daquele time, mas... Não sei o que acontece. Agora é o seguinte, uma coisa que a gente fica atenta é o seguinte, jogo estadual, gente, não dá pra tirar a base, não, porque o time do Uberlândia é ridículo, então tem que dominar mesmo, pressionar e tudo mais. Mesmo sendo um time fraco de Série B, você tem que destruir um time que não tem nenhuma divisão, né? E outra coisa, o time não tava em pré-temporada, o jogador ficou de férias não, tá emendando, entendeu? Então tem que já... Eu acho que tem gol, o Andres não falou, você já tem que mostrar alguma coisa, então serve domínio com esses times. É, exatamente, não tava parado. Vamos lá, galera, vamos dar o destaque final, porque senão eu vou ser preso na rua, porra. meu destaque final é só completar aquela informação que eu dei no meio do programa, o Barcelona virou, 3x0. É, 3x0. Que merda esse Sevilla, que merda. Vai lá, Gato. Só ganha a Liga Europa, porque Real Madrid e Barcelona não estão. Vai lá, Rafa, manda a sua, irmão. Não, é... Olha, eu vou só cravar os campeões aqui. PSG, campeão da Champions e Juventus, campeão italiana. Pode cravar aí. Eu anotei, eu anotei, tá anotado. Pode cravar aí. Juventus, campeão italiana. E manda seu destaque final aí, Gabrielzão. Fica tranquilo que haverão outros episódios, esperamos fazer mais vezes aqui o podcast. Peço desculpas aí pelo novo atraso, tava combinado. Não, moço, tá doido, meu querido. Acabou que a fila... Não a gente vai ser preso sem comida, sem alimento. É, eu estoquei aqui que dá pra ficar 20 anos sem sair de casa agora. Mas o meu destaque final é Rafael Sobs, camisa 10, demonstra o desespero do Cruzeiro, hein, pra temporada. É, esse destaque aqui pela numeração, eu já assustei. E o Cruzeiro tem um fantasma, né? Quando o jogador muda de número, ele não rende mais. Aconteceu isso com o Kleber de gladiador, aconteceu isso com o... o William do bigode. Tiago Neves mudou de número pro Zé caiu, né? Aconteceu com o Tiago Neves e agora Rafael Sobs. Então vamos esperar que continue o... Que continue. Que continue é assim, né? Que continue é assim, né? Então, meus queridos, deixa eu ir, porque senão o vídeo vai pegar aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.